Oi, oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como é que faz pra achar o material de apoio, que é a sacola, a revista e amostras do que tá disponível no sistema, tá? Então você vai no seu aplicativo ou site, vai clicar no novo pedido, assim que clicar você vai entrar na telinha de fazer pedidos, tá? E aí você vai buscar aonde? Vai clicar ali, ó, busca por nome. Clica ali. Eu vejo que muitos têm dificuldade pra achar, né, esses materiais de apoio. E às vezes pergunta pra líder, né, a minha equipe também acaba me perguntando e nem sempre a gente consegue responder de imediato. E aí se vocês já estão passando o pedido, vocês podem buscar no sistema que daí já tem mais rápido também o retorno, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai buscar aqui a amostra. Então você vai digitar, ó, vou fazer um teste aqui com vocês, ó. Quando você digita a palavra amostra, você vai clicar lá na lupinha lá em cima. Clica ali em cima que vai buscar. Quando você digita amostra, ele vai aparecer algumas opções, ó, de cronos, de humor, né, da colônia, do lúmina. Então ele te dá algumas opções, ó, já parou aqui, ó, tá vendo? A telinha não anda mais. Então apareceu poucas opções, tá? Aí você seleciona a qual você quiser, um exemplo, ah, eu quero esse do lúmina. Você vai clicar ali, ó, no sinalzinho de mais e vai clicar em adicionar. Esse produto ele já foi, né, essa amostra ele já foi adicionado no seu pedido. Agora, ó, quando você volta aqui na lupinha aqui em cima e digita amostra, clica lá no campinho da lupa novamente. E clica, né, em buscar ali na lupinha, ó. Olha aqui, ó, quanto mais opções aqui aparecem, ó. Tá vendo, ó? Aparece mais opções. Então quando a gente digitou amostra, apareceu algumas opções. Quando a gente digitou amostra, apareceu mais algumas opções diferentes, ó. Tá vendo, ó? Então olha que bacana. Aí você quer a amostra que você desejar, clica no sinalzinho de mais e clica em adicionar. O mesmo procedimento, tá? Então é dessa maneira que você faz, porque senão, às vezes você acaba buscando de uma maneira que não é correta, então acaba não aparecendo aí, tá bom? Outra opção aqui, ó, que é sacola. Vamos digitar aqui, ó. Sacola. Quando você digita essa opção, ó, ele apareceu algumas opções aqui, ó. Mas aí a gente desce aqui pra baixo, ó. Ele aparece aqui várias opções de sacola. Então aqui muita atenção. Aqui essas sacolas são aquelas de presentes. Quando você desce mais aqui pra baixo, ó, a gente tem por tamanhos. Então aqui ele vai informando pra você que tem o pack com três unidades do tamanho G, por tal valor. E embaixo tem o tamanho G, que é unitário, tá bom? Que é avulso. E aí, então você tem a opção do pack com três unidades. E a opção de comprar ele somente avulso. Em todos os tamanhos, tá? Ó, na mini. Só que daí o pack é um pouquinho com mais quantidade, que são com dez unidades. Então você tem a opção, o pacotinho da mini com dez unidades. E aqui a mini unitário, tá? Então você vai olhando aqui na descrição e solicita da maneira que você quer. A que mais a gente utiliza é a PP, né? Então vamos clicar aqui, ó. Adicionei no sinalzinho de mais e cliquei em adicionar. Então é o pack com dez unidades. E aqui a gente tem o valor dela unitário, tá bom? E aí você adiciona da maneira que você estiver precisando aí das sacolas. Outra coisa aqui, ó. Outro material de apoio é a revista. Quando você digita, ó, revista. E você clica lá na lupinha, ó. Tá vendo? Não aparece nada. Você não pode digitar revista. Você tem que digitar es, ó, espaco. Não é espaço. Porque na nossa revista vem escrito espaço natura, né? É, você tem que digitar sem o cedilha, tá? Espaco. Aí você clica lá na lupinha, buscar, ó. Tá vendo? Ó, aparece. Aí já aparece a opção que estão disponíveis. Aqui a gente tem do treze, do quatorze e do quinze. Eu vou selecionar aqui do quinze, ó. Clico no sinalzinho de mais e clico em adicionar. Então, todos os produtos que eu clicar ali e for pra adicionar, ele já tá lá na minha sacolinha. Vamos voltar lá. Então, aqui, ó, é a telinha do meu pedido. Pra eu poder ver quais produtos eu adicionei, eu vou clicar ali, ó, onde a setinha tá apontando, ó. Cliquei aqui, já vai aparecer, ó. Eu passo a mão na tela e já vai aparecer, ó, todos os itens que eu solicitei, tá bom? Então, é dessa maneira que você solicita, é, que você procura no sistema, né, o material de apoio. Ai, Karina, não quero a revista, não quero a revista. Você vai clicar ali, ó, onde a setinha tá apontando, na lixeirinha e clica em cima e vai aparecer se você quer excluir. Você clica aqui sim, pronto, ela já vai sair do seu pedido ali, tá vendo, ó. Quero aumentar, clica aqui no sinalzinho de mais e clica em atualizar. É a mesma coisa com os produtos, tá bom? Mas aqui eu quis trazer pra vocês como é que faz pra vocês achar o material de apoio. Espero que tenha ajudado vocês. Deixem nos comentários se gostou e fiquem com Deus. Um super beijo. Tchau.